DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Pra elas eu sou Lorde, quando chego de Jaguar Novinha enxergou, pede Bourbon, eu quero mais Essa mina é presença, ela ostenta com beleza Jeitinho de princesa, pode crê ela francesa É assim Monamu, machê ri, Gersu e louco por ti Pra elas eu sou Lorde, quando chego de Jaguar Novinha enxergou, pede Bourbon, eu quero mais Essa mina é presença, ela ostenta com beleza Jeitinho de princesa, pode crê ela francesa É assim Monamu, machê ri, Gersu e louco por ti 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 Monamu, machê ri, Gersu e louco por ti